Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder a tag 50 fatos sobre mim Eu apaguei Agora eu vou ter que inventar 50 fatos sobre mim Tá, vamos inventar 50 fatos sobre mim Então eu vou improvisar porque eu acabei de apagar A listinha que eu fiz no... Então vamos lá Sem colinha, vou falar 50 fatos sobre mim Primeiro fato sobre mim Eu sou uma pessoa... Primeiro fato sobre mim Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada em piploca Segundo fato sobre mim Eu sou apaixonada em luzinhas de natal No meu quarto eu tenho umas 5 Tudo espalhado assim, eu adoro gente, eu adoro Eu tento customizar tudo Tudo que eu vejo pela minha frente Eu quero mudar, eu quero recortar Roupa, eu compro roupa Eu já imagino o que eu vou fazer com ela Que coisa que exista no meu quarto Eu já estou lá pensando Ah, vou cortar aquilo ali Eu odeio bagunça Mas eu faço uma bagunça O quinto fato sobre mim é que eu sou muito preguiçosa Então já que eu odeio bagunça Eu tenho preguiça de arrumar aquela bagunça que eu fiz Mas eu não gosto Vocês entenderam, né? Eu adoro ficar mandando careta no Snapchat Eu sou apaixonada por fotografia Pra quem não sabe, eu faço faculdade de odontologia Eu namoro desde os 14 anos Então faz 6 anos que eu estou namorando Não no fato sobre mim Eu tenho 20 anos Mas não é esse o fato sobre mim O fato sobre mim é que eu tenho 20 Mas minha idade mental É de uma criança de 10 Eu odeio pentear o cabelo Eu penteio ele só na hora que eu lavo mesmo Eu sou apaixonada por decoração Eu sou apaixonada no meu bebezinho Minhas gavetas são muito bagunçadas Então quando eu vou procurar roupa pra sair Eu não adianto, eu arrumo Mas elas viram uma bagunça depois de 2 segundos Então eu deixo elas atrapalhadas Minha gaveta é muito bagunçada Eu sou apaixonada por chocotone Eu já fui gordinha Pra quem acompanha meu blog sabe que eu já fui gordinha Eu pinto meu cabelo Eu não sou loira, eu sou morena Como vocês podem ver aqui na minha raiz, né Eu odeio estudar Eu queria ter feito alguma coisa Alguma faculdade relacionada a cinema Teatro Ou sei lá, alguma coisa relacionada mais à arte Mas eu acabei partindo pra odontologia Que eu também adoro Mas todo mundo vira pra mim e fala Ai Gabriela, você está na faculdade errada Eu adoro usar shampoo Não shampoo não Sabonete e perfuminho de neném Até na gata eu passo essas coisas Eu adoro cozinhar Eu adoro coisas diferentes Fora do padrão Eu adoro viajar Eu aprendi a fazer maquiagem só depois que eu criei o blog Eu não sei mentir Eu sou a pessoa que tem sonhos mais loucos do universo Eu morro de vontade de comer aquela paleta mexicana Que todo mundo está postando foto no Instagram E no Facebook E tem Só que eu sou uma pessoa preguiçosa, né Pessoa preguiçosa que não teve coragem de ir lá comprar Eu adoro inventar coisa nova Eu tenho medo de escuro Eu tenho medo Medo e noivo de barata Na verdade não é de barata É daqueles Desses Incentos que parecem com barata E a barata também tem inclusa Mas Mamangava também Besorro E eu odeio esses bichos que fazem barulho Faz aquele Faz um barulho horrível Horrível Eu odeio aquele barulho Eu tenho preguiça de escovar da gente pra dormir Eu queria ser cantora Eu sou apaixonada em tudo que tem de oncinha Eu gosto de ficar mudando a decoração do meu quarto Eu já estou com vontade de desfazer tudo que eu fiz E fazer tudo de novo Eu não sou fotógrafa Porém Na verdade eu levo a fotografia com um hobby Eu comprei uma câmera por causa do blog Mas as pessoas começaram a gostar tanto das minhas fotos Que elas Elas vêm até mim perguntando Quanto Quanto que eu cobro Pra fotografar Então eu estou adorando isso Mas eu não me considero fotógrafa Porque Eu não fiz nenhum curso Eu não Não sei as técnicas Eu tiro foto E dito do jeito que eu gosto Tá bom pra mim Eu não tiro maquiagem pra dormir Eu durmo de maquiagem Eu não sei maquiar sob pressão Faz quase dois anos que eu não assisto TV aberta Então eu estou totalmente por fora do que está acontecendo Nos jornais, novelas Depois que eu coloquei a Oi TV em casa Eu só assisto a Oi TV e os canais fechados Eu adoro assistir série Se puder eu acordo 10 horas da manhã E fico até 10 horas da noite direto assistindo Porque eu adoro assistir série Eu tenho mania de perseguição Se tem uma pessoa andando atrás de mim na rua Eu acho que a pessoa vai me roubar Me matar, me sequestrar É, eu tenho mania de chamar minha atenção Quando eu faço alguma coisa errada Tipo, não tem ninguém perto pra chamar minha atenção E eu chamo minha atenção Tipo Tipo Se eu bato o dedinho na Quina de alguma coisa Eu não sei Tipo Ai que dor, meu Deus E fico A Gabriela só Gabriela, sua idiota Sua burra, sua cega Você não tá vendo a porra do negócio? Eu adoro roupa cinza Eu já fui mordida por um Rottweiler E fui no rosto Não sei se vocês vão conseguir ver Eu tenho duas marquinhas aqui Já tão bem invisíveis Porque eu passei na época Eu fui na dermatologista Passei aço Fiz uns treco lá Mas eu já fui mordida por um Rottweiler No rosto E não foi brincadeira Foi sério Eu já peguei uma cobra na mão Sem saber que era de verdade Porque eu tava brincando com um amigo meu Com aquelas cobrinhas de plástico Sabe? Aí Era na roça Apareceu uma cobra De verdade Aí eu Que linda E saiu todo mundo correndo pra matar E era uma jararaca do brejo E eu Tipo Nem sei que porra é essa Mas Falaram que é muito venenosa É Outra coisa que eu fiz também Foi Pegar um Não peguei Eu pus o dedinho Num Escorpião Eu sou apaixonada Por animais Se eu pudesse Eu encheria Minha casa de animais Então quando eu tiver Minha casa Minha casa O meu marido vai ter que Aceitar todos os bichinhos Dentro de casa Eu já tive um Pintinho Que virou Uma galinha gigantesca Porque Eu dava muita comida Pra ele E Ai vergonha Vou contar isso agora Mas vou contar Ele chamava Pintinhas Ai Eu não sei na hora Que eu encheria Essa porra do nome Mas ele era uma galinha gigantesca Assim Ele era um frango Grandão É Eu durmo até hoje Com aquelas cobertinhas De neném Eu sou apaixonada Por The Series Eu sou apaixonada Por sushi Eu aparento Ser uma coisa Que eu não sou Tipo Quem não me conhece Acha que eu Tipo Olhando pra mim Fala que eu tenho A aparência de patrocín Macia Assim Como vou mudar minha cara Entendeu Mas eu não sou patrocín Outro fato sobre mim É que eu sou perfeccionista É Bom Eu tô aprendendo Um pouquinho de costura Então Eu adoro criar roupa Porque Às vezes eu quero Uma roupa diferente E ela tá na minha cabeça E eu não consigo achar Aqui na minha cidade Pra comprar de jeito nenhum Eu tenho uma preguiça De ficar esperando a roupa chegar Quando eu compro na internet Então Eu gosto de fazer Tipo Eu fiz Uma saia de couro Com caixinha Muito legal Porque eu já postei lá no blog Postei um tutorial também Eu tenho Pais Que parecem Meus irmãos Porque Além deles serem Mais novinhos Minha mãe tem 38 Meu pai tem 40 Eles São São muito bonitos São muito bonitos Eles são bem cuidadinhos São novinhos E são Umas fofurinhas São Minha mãe é minha cara E o meu pai é Tem um cabelão Com o cabelo meu Igualzinho do meu pai Eu sou uma pessoa Muito fácil De fazer amizade Outro fato sobre mim É que desde que eu comecei A pintar o meu cabelo De loiro Que sempre foi meu sonho Eu não consegui parar mais Então cada vez Que eu vou retocar O meu cabelo Eu fico mais loireninha Outra coisa Que eu quero muito fazer Que é outro fato sobre mim Que eu sempre quis A vida inteira É pintar meu cabelo Colorido Sei lá Ou roxo Rosa Eu ainda não decidi É que eu não consigo Ficar sem a minha gata Eu sou muito apegada a ela Eu vou dormir na casa Da minha avó Eu não consigo mais dormir Na casa da minha avó Não consigo mais dormir Na casa de ninguém Eu tenho que dormir Com a minha gata Abraçadinha Não gosto de elevador Sei lá Quando eu saio do elevador Eu começo a ficar tonta Eu tenho problema Pra falar na frente Dessas câmeras Eu ainda não me acostumei A ficar falando Com uma câmera Eu tô viciada Em coisas de colocar No cabelo Na cabeça Assim Tipo esse lacinho Aqui Coroa de flores Que todo mundo Vê que eu só tiro foto Com coroa de flores Blog Mais uma coroa de flores Que eu também fiz Meu chapéu flop novo Vou dar uma de Carly Agora eu vou tirar um monte de foto Eu vou fazer uns looks bem legais Com esse chapéu A minha tiarinha de alcinha Com spike Que eu ensinei vocês a fazer no blog Ups E eu tenho mania de ficar lavando a mão É... Não é coisinha de germes não É porque eu... Sei lá Fica quente a mão E fica... Eu gosto de lavar Pra ficar... Fresquinha É... Eu tenho mania de ficar fazendo careta Então Vai sair Milhões de caretas Em todos os meus vídeos Do blog Eu não sei Falar sem fazer careta Sabe? Outro fato sobre mim É que Eu... Tô apaixonada em batom Escuro Detesto calçadinhas Eu... Eu só uso calçadinhas Porque eu tenho que usar Tipo Pra faculdade Eu tenho que ir de calçadinhas Ou quando tá frio Eu tenho que usar calçadinhas Mas eu detesto calçadinhas Eu fico apertando Esquentando E detesto É que eu detesto maquiagem colorida Tipo Olho Amarelo Laranja Eu tenho uma linha de ficar inventando palavras Agora eu não lembro que palavra que eu já inventei Mas eu tenho uma linha de inventar palavras Mas um fato engraçado sobre mim É que eu tô viciada num aplicativo Que do... Que tem no iPhone Não sei se tem outros Aparelhos Mas é Esse aqui E... E gravo uns vídeos muito engraçados A gente fica parecendo uns monstros ridículos Então eu vou mostrar um pedacinho pra vocês Porque o resto eu não posso mostrar, tá? Tá, chega Gente, é muito ridículo Mas, tipo Eu só tô tão tonta Que eu fico rindo meia hora Com um vidinho ridículo tosco desse Então É uma mania minha Que eu acho graça de qualquer Merda Outro fato sobre mim É que eu detesto Gente que copia Bom, pessoal Esses foram os 50 fatos sobre mim Eu espero ter respondido todos Eu não sei se eu esqueci de algum Porque eu não tô com colinha Na verdade eu perdi a colinha que eu tinha escrito Então Eu acho que eu respondi todos Se eu não respondi os 50 fatos Pelo amor de Deus Me perdoem É, porque eu Eu perdi a minha colinha Então Eu fiz o possível Pra responder tudo bonitinho Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de dar um joinha Aqui pra mim no vídeo Pra me ajudar aqui no YouTube Porque eu precisava fazer novos vídeos E eu preciso fazer vídeo, né Porque Vocês me cobram bastante Vídeo E Eu tô me soltando mais nos vídeos Porque os primeiros vídeos a gente fica Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo Um beijão